Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alânios chateado aqui. Exatamente, rapaz, Alânios, pé da vida aqui comigo hoje, porque nós temos que comentar de uma forte decepção que nós tivemos aí nesse ano de 2022 com o jogo de luta que vocês já viram aí na nossa thumb, já viram aí no nosso título e tal, que colocamos uma boa expectativa nele com tudo que eles vinham mostrando pra gente, mas o pós-lançamento dele, cara, trouxe algumas coisas ali, até mesmo em termos de atualizações que nos deixaram bastante decepcionados aí, até mesmo algumas decisões que a empresa tomou com base nos conteúdos do jogo, né? Então já deixa seu likezão aí se você tá curioso, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso censo 2022 aí do Melu, que está rolando, está aqui embaixo no comentário fixado, se você puder dispor aí de 2 a 5 minutinhos pra poder responder lá, dar o feedback do nosso trabalho e falar um pouco também de você, vai nos ajudar pra caramba, pessoal. Contamos com a força de todos, então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu até trocar nossa tela aqui pra deixar um gameplays enrolando enquanto a gente vai discorrendo um pouquinho aí sobre o DNF Duel como um todo, né? No seu pré-lançamento, pós-lançamento também. Tudo que eles estavam mostrando do jogo, ele parecia bem promissor, a gente jogou bastante as betas, inclusive aqui no canal, em lives, né? A galera curtiu pra caramba, o gameplay estava bem divertido e a gente tinha uma quantidade limitada de personagens ali, a gente sabe muito bem. E aí, finalmente, o jogo foi lançado, né? No meio do ano agora, com um panteão maior de personagens, inclusive e tal. E assim, o início foi até bem legal. Tinha muita gente jogando e tudo, até começar a aparecer os problemas. Por exemplo, matchmaking estava demorando pra caramba pra acharmos pessoas pra poder jogar a parada. Isso daí já é um problema muito grande pra um jogo que tem uma força maior no online, que o DNF Duel, ele é assim. Tinha muita gente indo atrás dele por conta das jogatinas online pra poder se provar, pra poder evoluir no jogo e tal, porque eu acho que esse é o principal ponto de diversão dele. Apesar dele ter alguns conteúdos casuais bem legais ali, né? História pra gente poder acompanhar e tudo. E unido a isso, nós tivemos um problema também com personagens quebrados, vamos dizer. A gente sabe que todos os personagens do jogo, eles são muito fortes. Eles têm pontos muito fortes, assim, que se explorados, a luta pode ficar até sem graça pra quem não manja tanto do game assim e de como os personagens funcionam. Porém, apareceu o nosso querido e famigerado, né, Lani? Swift Master, junto com a nossa querida Striker, podemos botar assim também, né? Que é a menininha lá que dá porrada pra caramba, mas principalmente Swift Master, que de certa forma acabou desanimando muita gente, porque o personagem era extremamente quebrado, pelo menos até um tempo atrás, porque eles já mataram o personagem com pets futuros. E muita gente começou a pegar ele, a gente topava com o cara no online, era basicamente largar o controle e deixar ele fazer o que tinha de fazer. E isso acabou desanimando muita gente, né, Lani? Mas, principalmente, eu acho, o problema do matchmaking foi o que acabou, assim, quase que matando o jogo definitivamente, né, Bruno? O que você acha? De fato, né, assim, o tempo que a gente demorava pra encontrar alguém, dependendo da região que você procurava, já não era muito grande. Quer dizer, já não era muito grande não, já não era muito pequeno. Era um tempo considerável, até. A melhor forma de você conseguir achar oponente era deixando lá pra ele procurar praticamente que todos os players ao redor do mundo. E aí se batia a conexão, beleza. O ponto é que, eu vou trazer uns números aqui, Caion. A média de players em julho, que foi quando o jogo saiu, era de 1895. O ponto máximo ali foi de 7 mil players online. Hoje, nos últimos 30 dias, esse número de 1800 pra cima caiu pra 75, com o pico de 172. Isso daí eu tô falando com os números da Steam, que é onde a gente tinha a melhor versão do jogo. Não tô considerando aqui os números do Playstation, porque na última pesquisa que eu fiz, ele não aparecia nem no top 100 dos jogos mais jogados ali do Playstation. E dentro desse top 100 tinha média de 10 players. Então se ele não apareceu nessa média, quer dizer que os números lá estão bem piores. Então assim, a gente percebe uma queda absurda em um tempo muito curto. Talvez um dos motivos disso seja a falta de conteúdo ou a falta de uma certa previsão de conteúdo. Além, naturalmente, daquele ajuste que eles fizeram, que não resolveu muita coisa. Eles mataram ali o Swift Master, mas o restante do jogo, que tinha personagens que o pessoal precisava, no caso do Ghost Blade, que a gente queria que ficasse melhor, nem mexeram nele. Tiraram ali um come finito do Grappler, mataram o Swift Master e acabou. Não fizeram mais nada além disso. E isso não foi suficiente, porque eu tenho uma teoria. Antes deles fazerem ali o ajuste, né, que era uma match de 200 players, a maioria ali era jogador de Swift Master. E aí quando mataram ele, esses caras não tinham mais boneco pra jogar, ficaram pé da vida. E aí os 75 que sobraram foi de players justos, entendeu? Que não usavam Swift Master pra jogar. Pois é, cara. Assim, é um estado muito decepcionante, vamos dizer assim. A gente tava muito animado com o jogo, vocês sabem muito bem, a gente fez uma cobertura bem grande aqui dele no canal, na época que ele tava mostrando os personagens, o beta e tudo mais. Já tomamos strike por conta dessa porqueira desse negócio também, vocês estão ligados aí? E ainda assim, depois, nós compramos o jogo, porque a gente não recebeu, e a gente fez conteúdo dele aqui ainda e tal, pra poder chegar num estado deplorável desse. Porque assim, eles trouxeram esse pé de balanceamento, que foi assim, uma porcaria na minha opinião, porque mexeram em quatro personagens só e mais nada. E agora, eles anunciaram alguns balanceamentos pro jogo, que vão chegar só no mês de dezembro ainda. E algumas expectativas também de novos personagens para depois, entendeu? Olha pra você ver, a gente tá em outubro, cara. O jogo foi lançado em junho, mais ou menos, se eu bem me lembro. E até agora, a gente teve só esse patch mexendo com quatro personagens, não temos nenhum personagem novo aqui. Levando em consideração o padrão dos principais jogos de luta aí, já teríamos sim personagens novos anunciados, e até mesmo saindo. E um balanceamento que a gente tanto queria pro jogo, em todos os personagens, né, vamos dizer assim, vai chegar somente em dezembro, daqui dois meses ainda. Até lá, cara, esse jogo ninguém vai estar mais jogando, entendeu? Porque vem beta de Street Fighter 6 aí, a galera vai reservar grana pros jogos de luta que estão vindo aí no próximo ano, e ninguém vai ter ânimo, vai ter pique de voltar pra esse jogo assim, por conta desse gosto amargo que esse lançamento, esse pós-lançamento dele deixou na gente. Por mais que o jogo seja divertido, cara. É foda, entendeu? Eu sou um desses caras, por exemplo, que queria muito que o jogo desse certo, ele pode ainda dar, entendeu? Eles podem trazer boas atualizações aí, que dêem uma sobrevida, que incentive a galera a voltar pra ele, por conta das boas ideias que eles tiveram. O gameplay é divertido, apesar de apelar pra alguns personagens, os personagens são muito bem feitos, sabe, em termos de design, golpes e tudo. Eles só pecaram muito mesmo nessa questão de balanceamento, e de atualizações também, principalmente de conteúdo pra nós. O que eu imagino é que a Arc System, que é quem tá cuidando do projeto aí, junto com a A-Ting e tal... A Nipple. Eu não sei falar esse nome aí. Ah, a Mamilos lá. Isso, exatamente, a Nipples. Eu espero que eles estejam ali cuidando do projeto com bastante carinho, porque ele tá dentro da agenda de campeonatos da Arc System, né? O DNF Online é um jogo que ele é bem forte, lá na região da China, Coreia e tal, naquela área. E talvez ele tenha cativado players de lá. No entanto, você não pode ficar só nisso, né? Você precisa ser ambicioso, olhar pro restante do mundo, principalmente se você é uma empresa que tem Guilty Gear no meio ali do seu acervo. Então não dá pra ficar contente aí com 75 players na Steam, né? Do lado de cá. Talvez isso seja suficiente pra eles fazerem uns ajustes bem legais pro jogo aí pro final do ano e tudo mais. E se for um negócio muito bom, tem sim a chance da gente ir lá e visitar o DNF e se animar com ele de novo. E aí com isso pode ser que tenha, assim, um ganho de players. Uma coisa que eles podem fazer pra resolver bastante o problema é trazer personagens gratuitos. Trazer personagem novo e ninguém paga. Isso é uma grande forma de se redimir. Eu acho que é uma ótima maneira deles olharem pra situação do jogo e falar, não, vamos, a gente faz essa atualização, a gente traz esses bonecos aqui, adiciona de forma gratuita e beleza. Depois a gente volta, que é o que a gente precisa de cara jogando isso aqui. E aí depois a gente pensa em ganhar dinheiro com ele de novo. Eu acho que essa seria uma ótima forma, sabe, deles se redimirem. Porque, inclusive, é um plano que todo mundo esperava que viesse da Capcom no Marvel vs. Capcom Infinity, né? Traz a atualização gratuita que você ressuscita o jogo. Não fizeram, deixaram pra lá. Espero que não cometam o mesmo erro da Capcom. Pois é, cara. Então, assim, vamos esperar, apesar de eu, particularmente, estar bem puto com o jogo, por vários motivos que eu citei aqui no vídeo, né? Eu torço, cara, pra que eles tragam alguns balanceamentos aí, novos personagens e tudo. A ideia do Alanis é realmente muito boa deles trazerem coisa de graça. Porque se eles forem cobrar por um jogo que a galera abandonou já, não vai voltar, mano. Não vai. A galera vai reservar dinheiro pros próximos jogos que estão vindo em 2023. Então, essas são, sim, boas ideias pra eles poderem tentar dar uma sobrevida pra ele, né? E até mesmo incentivar quem abandonou voltar. E, principalmente, pelo amor de Deus, cara, arrumar essa bagaça desse matchmaking. Porque tinha algumas vezes que eu ia jogar em off, sem ser em live, essas coisas, que eu ficava um tempão esperando. Eu falei, cara, eu vou fazer coisa melhor com o meu tempo do que ficar esperando minutos e mais minutos de poder achar um player. Então, assim, galera, deixa aqui embaixo agora nos comentários as suas opiniões aí. O que vocês acham? O que vocês pensam acerca do que foi o DNF Dua no seu pós-lançamento? Se vocês estão decepcionados com o jogo também? Se vocês ainda têm algum tipo de esperança do seu retorno aí futuramente com autorizações? A gente vai adorar ver os comentários de todos. E, novamente, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais... Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho